Quero contar aqui no meio de vocês, os Beatles. Conta pra gente como é que tá sendo a recepção aqui na Nordeste, que eu sei que vocês são um sucesso no Brasil todo. Fazia um tempinho que a gente não vinha pra cá, né? Pra Campina Grande. Cara, casa lotada. Você viu que legal? Duas sessões de show. Na hora que falaram que tinha esgotado a primeira sessão. Falei, uau, que legal. Como foi? Um retorno... Foi? Uau! Foi um retorno em tanto. Só eu que geralmente faço assim. Viu como é que é? E tu, o que tu achou? Achei sensacional essa energia do pessoal, Incrível. Agora é o inglês. The Energy Incredible. Gostei. Espero que vocês possam fazer um sucesso aí no Nordeste todo. Meu irmão, obrigado. Muito obrigado. Valeu.